Você está ouvindo a entrevista com o governador José Ivo Sartori, com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão e Associação dos Diários do Interior do Rio Grande do Sul, direto do Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Criamos também programas novos, por exemplo, na educação, nós chamamos de CIPAV, Comissões Internas de Prevenção aos Acidentes e à Violência Escolar. A Secretaria de Educação tinha uma meta de que estas comissões fossem instaladas nas escolas estaduais, pelo menos em número de 100. Do graças a Deus que foi a coisa mais bem sucedida. Hoje nós temos essas comissões instaladas em mais de 1.300 escolas estaduais do Orogan do Sul. Então é um avanço significativo, porque nós temos que preparar as pessoas para parar de se irritar, de conversar com os outros. Estamos trabalhando conjuntamente, fizemos uma programação para atender aonde os 20 municípios mais violentos que têm. E procuramos medidas com inteligência, buscamos fora, inclusive, junto com a Embaixada dos Estados Unidos, teve gente aqui dando curso de inteligência para a polícia, para a brigada militar e para todos. E acho que todos eles, tanto a brigada quanto a polícia, estão procurando fazer mais com menos. O que, aliás, é a situação financeira que nos remete a essa questão. Mas aumentar a inteligência policial e o intuito de prevenir as ações de quadrilhas e desmantelar grupos criminosos, eu acho que também, no interior, isso está sendo feito. Nós estamos fazendo um esforço para fazer a recuperação onde é possível. E as ações nas rodovias, pelo menos a sua manutenção, para que a sua condição não seja agravada. Já avançamos bastante e acho que dentro de pouco tempo também nós teremos novidades sobre as parcerias público-privadas. Na medida em que o Estado, num futuro não muito distante, possa ter condições de fazer financiamentos, nós já conversamos, estamos bem adiantados com a Corporação Andina de Fomento e deveremos ter lá um processo de mais ou menos financiamento para 50 acessos municipais. Em nome da minha equipe de governo, de todos que fazem parte do governo, meu agradecimento. Que a gente vai ter que ter muito trabalho, muita dedicação, muita luta e a gente espera o apoio, a unidade da sociedade, para que todos nós juntos possamos nos inspirar no Deus menino que virá. E no tempo que vai acabar, desse tempo que se conclui neste ano e que nós podemos manter sempre acesa a esperança, a solidariedade, a união e a vontade de transformar no nosso Rio Grande um lugar que seja melhor para todos, especialmente para aqueles que têm mais necessidade. Então, muito obrigado a todos, um bom Natal, um bom fim de ano e um ano novo de muita luta e manter acesa sempre a esperança de dias melhores. Muito obrigado.